Fala minha família Azulina, fala galera do Tudo Nosso Nada Deles, sejam bem-vindos. Hoje nós temos assunto para falar. Segunda-feira, após acabar a ressaca do Clube do Remo e da sua torcida no tão merecido título da Copa Verde, vai se começar uma semana decisiva para o nosso planejamento 2022, para tentarmos subir mais uma vez para a Série B. Como eu falei no vídeo de ontem, tem que ser campeão paraense, bicampeão da Copa Verde, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. E por ter muito assunto para falar, nós vamos separar essas informações em dois vídeos. Aqui embaixo, na descrição do canal, vai estar o link do Tudo Nosso Nada Deles, Fute Mix, e lá colocaremos o segundo vídeo para falarmos de outras informações sobre o Clube do Remo. Como eu falei, hoje tem muita, muita e muita informação. Antes da gente começar as informações aqui no canal Tudo Nosso Nada Deles, nós vamos falar do nosso patrocinador, Embarca Fácil, do meu amigo Danny. Pessoal, quem quiser viajar agora, tem a possibilidade agora de comprar passagens aéreas até 12 vezes, 12 vezes, sem juros, em parcelas fixas, no boleto, galera. Pois é, isso mesmo, agora no boleto, não precisa de cartão de crédito, tá? Sem consulta, a SPC e Serasa, pois é, vocês podem estar dizendo, Theo, é verdade isso, realmente é verdade. Comprem passagens aéreas, tá? No Embarca Fácil. Aqui embaixo também está o número, tá? O contato do Danny. Liguem para ele, diz que vocês são inscritos no canal, que tem promoção especial para vocês lá, comprar suas passagens aéreas até 12 vezes, no boleto, sem juros, em parcelas fixas. Então, fique à vontade, tá? Falando do Leão, né? Como eu falei, temos dois vídeos hoje, tá? O primeiro, vou colocar as informações aqui e aqui no link embaixo. Mais uma vez, vocês vão lá no outro canal, tem The Foot Mix, já vão se inscrevendo, o canal já está chegando a 500 inscritos. Deixem o like de vocês lá, porque as informações hoje do Clube do Remo são muito importantes, são informações boas, viu? Normalmente a gente vem aqui, né? Triste, puto da vida, por as coisas dentro do Clube do Remo serem de formas amadoras. Mas eu me sinto até orgulhoso por fazer parte de um canal, mostrar aqui, dar a cara a tapa. E a gente sempre querer a mudança do Clube do Remo, e me parece que essa mudança está chegando. Quem conhece o canal aqui, a gente passa longe de ser empolgado, passa longe de ser mais um torcedor do Remo. A gente tenta aqui falar de forma, mas aqui, ó, né? Mais pulso firme, sem deixar o coração se levar, né? Na emoção levar, a gente tenta ser o mais racional possível. Então, o Clube do Remo me parece que finalmente está se modernizando, se profissionalizando no futebol. Que é o carro-chefe, que é o Fábio Bentes, deixou muito a desejar, deixando a amizade falar mais alto do que o próprio Clube do Remo. Colocamos num vídeo de uma semana atrás, o link está aqui também, vou deixar o link aqui embaixo, sobre o Ney Pandolfo, né? Executivo de futebol, com larga experiência no futebol nacional e até internacional, porque foi campeão da Libertadores, junto com o Santos, né? Campeão lá pelo Esporte do Recife, fez uma baita Série C 2020 pelo Santa Cruz, não subiu por pouco, não fez o elenco desse ano, tá? Tem muita gente comparando o Ney Pandolfo com o elenco que o Santa Cruz desceu para a Série D. Não fez esse elenco. Quem fez lá foi o mito Givanildo de Oliveira, que como técnico, é um mito realmente, mas como executivo, talvez não deram as condições que o grande Givanildo de Oliveira precisava. Ney Pandolfo acabou fechando com o Remo, né? Já foi anunciado aí. Falamos disso, como eu falei no início, uma semana atrás, então, mais um ponto positivo, aí acertamos. E tudo vai passar pela mão do Ney Pandolfo. Aí, o que se torna muito importante, é um profissional da área, é um profissional formado, não é um curioso como era o Thiago Alves. O Thiago Alves veio para cá para ser curioso, tá? Nunca ficou em time nenhum, de expressão, nunca ficou à frente de uma Série B e deu no que deu. A gente acabou rebaixado por isso. Depois, com o tempo, vocês vão entender por que o Remo foi rebaixado. Não foi só os jogadores em campo. Os jogadores não pediram para serem contratados. Contrataram um bocado de pelhanca aí e deu no que deu. Então, o que acontece? Temos agora um executivo experiente. Temos executivo multicampeão aí com o Santos, Esporte do Recife e outros clubes, tá? É um cara rodado, é um cara de experiência. Theo, vai dar certo ou não vai? Vai depender do Fábio Bentes. O Fábio Bentes tem que dar as condições de trabalho para ele. Não adianta ele chegar aqui em Belém do Pará, dar uma lista A para o Fábio Bentes e dizer, olha, Fábio, eu tenho um jogador fulano, ciclano, beltrano, raimundo. Aí o Fábio Bentes olhar para ele, olha, não dá, Ney Pandolfo é caro. Aí o cara dá uma lista B. Aí chega lá, não dá. Tá caro, Ney. Aí o cara vai para a lista C, D, aí vai sobrar os potitas da vida. Entendeu? Dá a lista A. Não dá para contratar todos da lista A. Ah, pega a metade, vai para a lista B, contrata lá. Não deixa passar disso. Porque o cara tem experiência no mercado do futebol nacional, principalmente, né? Aí do Nordeste e do Sudeste. Então, dá condições para o cara trabalhar. Que eu tenho certeza que ele vai trazer jogadores bons para o Remo para disputar essa Série C. Seja para fazer um planejamento para a Série B 2023, se Deus quiser, porque me parece que as coisas estão fluindo. Depois de tanta escrutiação, depois de tanta crítica construtiva, eu acredito que estão aprendendo com erros. Parabéns, Fábio Bentes, por tomar essa atitude. Estava na hora. A tina passada do tempo, na verdade, é mais do que obrigação. Porque se eu tivesse ouvido o canal aqui, Remo talvez não seria rebaixado para a Série C. Outra questão importantíssima, né? João Galvão, o João Bocão aí de Marabá, que no ano passado, no início desse ano, falou que não queria mais ser técnico, presidente. Ele era executivo, era roupeiro, era olheiro, era atudo do AG, era o dono do AG. Falou que estava cansado dos trabalhos, encerrou sua carreira e estava aí curtindo umas férias tão merecidas. E o Clube do Remo vai anunciar oficialmente, tá? A gente aqui adianta. João Galvão vem para ser o diretor técnico do Clube do Remo. Até o que é ser um diretor técnico de futebol? O diretor técnico acompanha o raciocínio do executivo, trabalha junto com o executivo, contratando jogadores, viajando com o time. E isso é muito, muito importante. Porque João Galvão, para quem não sabe, João Galvão, que revelou o Keno, o Keno do Palmeiras, para quem não sabe. João Galvão revelou o Vitor Ferraz, ex-Santos, agora está, se eu não me engano, no Grêmio. João Galvão tinha aquele time lá com o Flamel, com o Analdo, tem até o próprio filho dele, que chegou a jogar até no Paraná. É um conhecedor nato do futebol paraense. Tem alguns jogadores também no Centro-Oeste, que ele trazia muito para o Águia de Marabá. É um cara conhecedor de futebol, tem uma visão de futebol muito importante. Quem acompanha o Águia de Marabá, que chegou a dar porrada no Fluminense dentro do Mangueirão, foi garfado lá no Maracanã. E por esse critério não passou para outra fase da Copa do Brasil. João Galvão sempre fez times muito bons e baratos no Águia de Marabá. Chegou a dar porrada em Remo, chegou a dar porrada em Paissandu. E sempre com orçamento, olha, lá embaixo. E sempre revelando os jogadores. É um cara que eu tenho o maior respeito pela questão dele ter esta visão de futebol. Me agrada muito. Me agrada muito, porque aí você une uma experiência do Ney Pandolfo, que é um executivo aí renomado no futebol brasileiro, campeão da Libertadores, só isso. E tu une o João Galvão, conhecedor do futebol local, do interior do estado, que sempre está revelando bons valores. Isso é importante para quando um clube tem um CT, no caso o Remo tem um CT, ele pode trabalhar levando os jogadores para lá, fazendo com que esses jogadores venham a se tornar uma revelação e já possam ser aproveitados na Série C ou até numa futura Série B, que é o que a gente sempre vai bater de frente aqui e martelar. Martelamos o ano todo que era para o Remo se profissionalizar no futebol. Parece que depois de um ano ouviram, né? E quem dizia que eu era secador, que era para me atravessar, vai ter que engolir mais uma vez, porque o Remo foi abaixado, infelizmente a gente falava aqui, o planejamento estava sendo feito errado. Falávamos aqui que o futebol do Remo era amador, tá aí. Voltaram atrás, viram que estava errado, antes tarde do que nunca, e agora estão profissionalizando o clube. Trazendo executivo, trazendo o João Galvão, conhecedor do futebol, como eu falei, aqui do nosso estado do Pará e até do Centro-Oeste, que revela jogadores. Então, será que a gente estava errado? Ou era realmente o Fábio Bente e seus meninos de prédio? Nada contra quem mora em prédio, tá? Mas é uma forma de falar. O seu Ian, o seu Disso, né? E outro ponto muito importante, com a chegada do João Galvão, Disso vai perder forças no futebol do Remo. Espero muito que ele saia. Nem para adaptar o Teco serve. Então, que saia, deixe só o João Galvão, deixe só o Ney Pandolfo para administrar o futebol do Remo e fazer o clube do Remo se profissionalizar de uma vez por todas. Exemplo, temos Cuiabá, Fortaleza, Juventude, outros e outros clubes do futebol brasileiro, que até pouco tempo estava atrás do Remo e hoje estão. Anos luz na frente do Remo se tratando do futebol. Então, são duas novidades muito boas. Vou soltar uma lista aqui de jogadores para vocês, que vai ser entregue ao Ney Pandolfo, tá? Preste atenção na lista. Vai ser entregue ao Ney Pandolfo. E o Ney Pandolfo, através dessa lista, vai fazer as inovações desses jogadores. Na verdade, vai negociar com esses jogadores. Executivos é repreice, para negociar com os jogadores, para contratar. Ele vai já pegar esses nomes para fazer uma base. Eu acho certo o que o Remo está fazendo também. Se tivesse errado, vocês me conhecem aqui. Eu já ia falar a verdade. Mas eu acho certo. O Remo tem que manter uma base. Tem que manter essa base para ir contratando jogadores certos. Jogadores que venham honrar a camisa, com raça, com vontade. Não adianta mandar todo mundo também embora. Até porque o Remo vai disputar uma Série C. E tem que ter alguns nomes nessa lista. Nomes interessantes. Que aí o Ney Pandolfo vai negociar com esses jogadores. E a partir dessa negociação, o Remo vai começar a saltar o nome dos contratados. Já tem gente contratada aí, tá? Através do Ney Pandolfo, sem nomes. Mas vamos colocar apenas os nomes de possíveis renovações do Remo. Vai depender agora da negociação do Ney Pandolfo e da negociação desses jogadores. Está aí na tela para vocês o nome dos jogadores que o clube do Remo pode estar renovando a qualquer momento. E algum desses nomes vai agradar muito de vocês. Bom, como vocês podem ver aí na tela, jogadores como Elton Silva, que a gente já tinha falado aqui há bastante tempo, que iria renovar, né? Jogador que tem vontade de renovar com o Remo, o Remo tem com ele, então deve ficar. Igor Fernandes, outro lateral também, que não tem muito espaço aí na Série B. Deve ficar no Remo, não é um jogador tão caro. Marlon, tá? Marlon, muito fácil de ficar no Remo. Marlon fez uma excelente semifinal e final de Copa Verde, né? Contra um adversário direto, que é o Paisson Duque, que será na Série C, e o Vila Nova, que é um time de Série B, que tem um nível muito maior. Não levamos gol a três jogos. Então, acho, eu assim, particularmente, se fosse para ficar com o Marlon para a Série B, eu não queria nem ir para ser banco de reserva. Mas eu acho que para uma Série C, ele achando o espaço dele como zagueiro, não inventar como lateral, daria um bom banco de reserva, tá? Eu não colocaria ele de titular, mas daria um bom banco de reserva. Raimar vai ficar, está por empréstimo, não foi embora. Edu já vai disputar o Campeonato Paranaense pelo Atlético Paranaense Sub-23, né? Lá eles colocam o time para jogar com o Sub-23. Então, Edu vai fazer parte, o Raimar fica, tá? Inclusive, já está jogando lá com os meninos lá no CT. Pela idade, né? Não é que ele vai ficar para ser jogador da base do Remo, mas já está treinando lá. Outro jogador é o Anso Shoa, que abandonou o clube do Remo na final da Copa Verde. É um jogador que me agrada muito tecnicamente. Um dos poucos que se salvaram na Série B. E para a Série C seria titular e sobraria aí. Porém, tem que ser feita uma conversa para explicar ao torcedor Azulino o porquê aconteceu isso. Questões físicas. O jogador sempre se doou em campo e eu não vi a necessidade. Ou porque o jogador ficava, pelo menos, mais uma semana para disputar a final. Menos mal que o Remo foi campeão e não precisou dele. Porém, eu deixo essa ressalva. Eric Flores. Outro jogador que vai ser colocado na lista aí. Deve estar viajando para o Rio de Janeiro. Tem propostas para jogar o Campeonato Carioca. Porém, apenas o Campeonato Carioca. Que é um campeonato que paga muito bem. Diferente do Paraense. E aí poderá fechar lá com algum clube carioca e voltar para disputar a Série C pelo Remo. Mas se fizer uma boa proposta, ele já pode ficar direto no clube do Remo. Felipe G2. Felipe G2 tem um salário mais alto do Remo. Já falei aqui em torno de R$ 60 mil. Vai ter que abaixar o salário para ficar. A vontade do jogador é ficar e do clube do Remo também de permanecer com o mesmo. Então, acredito que uma boa negociação dele com o Ney Pandolfo ele possa ficar no Remo. Lucas Tocantins. Paraense aí da Gema. Infelizmente tem uns problemas de contusão. Mas é um jogador que também vai ficar no clube do Remo. Isso aí não tem nem dúvida. E o outro jogador, talvez o mais importante, deixei para a última, é o Neto Pessoa. O Neto Pessoa não tem proposta de clube de Série B. Já falei aqui nos outros vídeos. É tudo para tentar valorizar o jogador. Isso sempre acontece no final de ano, início de ano. Às vezes até o próprio empresário planta isso para o jogador ter uma renovação. Um jogador que não ganha tão bem assim. Dá para ter um aumento no salário, pagar o que ele merece. Se destacou muito e fazer um contrato aí. Eu faria um contrato de dois anos com ele. Sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz. Faria um contrato de dois anos com esse jogador para ele permanecer no Remo já pensando numa multa muito boa para a Série B 2023, se Deus quiser. Porque é um jogador que tem qualidade técnica. Muita qualidade técnica e mostrou isso. Então, esses são os jogadores que o clube do Remo vai entregar a lista em primeira mão aqui para vocês para a renovação. Então, pessoal, depois de todas essas informações aqui que vocês têm sempre com a gente, valorizem nosso trabalho, deixem o like. Aqui embaixo, por favor, a gente quer crescer no outro canal, mas a gente depende de vocês. A gente sempre aqui é muito verdadeiro com vocês inscritos aí, aos fãs do canal. E a gente quer também contar com a ajuda de vocês lá no nosso outro canal, Tênin The Foot Mix, onde nós falamos lá de outros clubes também. Nós iríamos hoje, no Foot Mix, falar do primeiro jogo da final, o Atlético Mineiro campeão já da Copa do Brasil. Aplicou 4x0 ontem na Atlético Paranaense, então já é campeão da Copa do Brasil. Iremos falar sobre esse jogo, mas como tem muitas informações, a gente não tem como colocar só neste canal aqui. Então, a gente vai colocar no outro. Fiquem atentos. As notícias do outro canal lá também são muito boas. da mesma qualidade que está sendo o S. Vocês vão me perguntar até o S.O.S. as renovações? Não, Ronald já tem contrato com o Remo. Kevin tem contrato com o Remo até o final do Paranense. O Thiago Mafra é do Remo. O Thiago Miranda é do Remo. Aí vocês vão me perguntar também sobre o Hélio. Vou falar lá no outro canal, tá? Vou falar sobre o Hélio, sobre o Bono Amigo, e sobre umas outras questões lá que vocês vão gostar bastante. Curta o canal, se inscrevam, tá? Não deixem de ligar para o Dênia aqui para vocês darem aquela viajada no boleto agora, tá, galera? Então, tudo nosso, nada deles. Theo Souza. Acabou o vídeo? Cliquem aqui embaixo. Vão logo lá no nosso outro canal que lá tem mais informações do Remo caso o Thiago também, tá? Vocês vão ficar surpresos. Valeu, galera! É isso. Vão lá no outro vídeo agora. Vão lá no outro canal. Antes de assistir o vídeo, já se inscreve e deixa o like maroto para a gente. Em breve, vamos fazer uma live para estar respondendo todas as perguntas de vocês. Valeu, galera! Fui!